Falamos agora sobre o caso Marielle Anderson. Pessoas próximas a Maxwell Correia afirmaram que o ex-bombeiro está disposto a colaborar com a Polícia Federal. Sueu está preso há uma semana por suspeita de envolvimento nos assassinatos. Nosso repórter Rodrigo Monteiro tem as informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Rodrigo, boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no Arena. Pois é, a gente conseguiu através do nosso colega, o jornalista Jonas Maia. Ele apurou que os advogados orientaram o Sueu a falar o que sabia. Ele que está preso há uma semana praticamente numa penitenciária de segurança máxima em Brasília. Ele disse que falaria, que está disposto a falar e que falaria o que sabia. Mas eles querem saber o que a Polícia Federal, o que os investigadores querem saber. E a gente sabe que o Ministério Público montou uma força-tarefa. Tem interesse em ouvir também, através da informação, o que o Mariela tem a falar para contribuir também com essa investigação no caso Marielle. A gente, como eu disse, essa apuração foi feita pelo nosso colega, o Eli Jonas Maia, de Brasília. O caso está sendo tratado pelo Ministério Público como prioridade depois dessa força-tarefa. E, como eu disse, a Polícia Federal também tem interesse em ouvir o ex-preso durante aquela operação na semana passada. Na Zona Oeste do Rio, ele estava em casa depois da delação premiada de Elcio de Queiroz, que também está preso, envolvido, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. A gente está apurando, checando mais detalhes para saber se depois outros também possam surgir. Porque tem aquela... Depois dessa delação do Elcio de Queiroz, de que outras pessoas também venham a se pronunciar. Então fica agora a expectativa também para a delação do ex-bombeiro militar... Ok, eu agradeço aí pelas informações do nosso repórter direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Monteiro. Obrigado. Obrigado.